Fala galera, sou o Reginaldo Rota Fichas, está começando mais uma forma que eu pesco. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aí, uma isca nova, que dá bastante resultado e ela parece muito com a geléia de mocotó. A única diferença é que às vezes você consegue dar dois, três arremessos com ela, sem ela sair do anzol. Ela tem a durabilidade maior dentro da água. Esse carinha aqui, marshmallow. O sisteminha que eu montei, anzolzinho. Meitou, tá? Aí eu faço, coloco uns EVAzinhos na linha, tá? Chicote mais ou menos uns três metros, três metros e meio. Eu também estou usando a cevadeira, que eu estou jogando com ração, tá? Big tamba aí da Boias Barão. É bem simples e dá muito resultado. Olha para você ver como ele é. Macio, branquinho. Você vem aqui, passa aqui. Puxa todo o anzol para virar e encaixa aqui em cima. Olha que bacana que ele fica. Carreirinha de EVA. Show de bola. Isca de peixe grande, rapaziada. Isca de peixe grande. Agora eu vou colocar na água ali para vocês terem mais ou menos uma noção como que fica. Gostaram, né? Fica chique, né? Isca de peixe grande, rapaziada. Tambacu grande. Isca de pescar, bater verde. Isca sensacional, beleza? Isso não é uma dica. É a forma que eu pesco. Quem gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.